Você conhece o Muro dos Campeões no circuito de Montreal, no Canadá? Eu acredito que sim, mas você sabe quando e por que ele recebeu esse nome? É isso que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Wilmo Eno e esta é mais uma Crônica do Botequim. E pra gente contar essa história, a gente precisa voltar ao GP do Canadá de 1999. Se bem que o Muro já tinha feito algumas vítimas alguns anos antes. Em 1997, Alexander Hurst, no treino de classificação, e Jacques Villeneuve, na corrida, já bateram seus carros no muro. Mas nenhum deles era campeão mundial, pelo menos até então. Já em 1999, já no treino, o Ralf Schumacher também foi vítima do muro e bateu. E na corrida, na segunda volta, o brasileiro Ricardo Zonta, da BR, também bateu no muro e abandonou. Mas se nenhum campeão até agora bateu no muro, por que ele recebeu esse nome? Calma, que a partir daí você vai entender. O primeiro campeão mundial que bateu no muro foi Damon Hill, na volta 14. O Hill, que foi campeão em 1996, estava pilotando a sua Jordan, perdeu o controle, bateu ali o pneu e acabou abandonando. 20 voltas depois, o piloto da casa, Jacques Villeneuve, com a decepção dos torcedores da casa, entrou rápido demais e acabou ali se espatifando a sua BAR no muro, também abandonando a prova. E o terceiro foi Mikael Schumacher, então líder da prova, líder do campeonato, que era bicampeão em 94 e 95, pelo menos até então, também bateu, entrou rápido demais, acabou pegando a roda ali na grama, na Schinken e acertou o muro, fim de prova para ele, que deixou o caminho livre para Mika Hakkinen vencer a corrida e assumir a liderança do campeonato naquela ocasião. E com três campeões mundiais batendo na mesma corrida, aquele muro que tinha pintado, escrito nele a frase, bem-vindo a Quebec, que é a região ali do Canadá, passou a ser chamado de muro dos campeões. E diz a lenda que aquela mensagem ali de bem-vindo, na verdade é um convite que o muro faz aos campeões mundiais para beijarem o muro. Que coisa linda! E esse foi a história do muro dos campeões, contado aqui na Crônica do Botequim. Esse tema foi sugerido pelo Davidson Silva Teles em um dos nossos vídeos, então deixe seu comentário aqui também, sugerindo temas para outros vídeos. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa, que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a conhecer a nossa loja oficial do Botequim GP, onde você vai encontrar camisetas como essa aqui, que eu estou usando, dentre tantas outras. E também a conhecer o nosso programa de apoiadores, apoiadores os quais eu agradeço de coração por acreditarem em nosso projeto. Todos os links estão na descrição do vídeo, assim como os links para o nosso grupo do WhatsApp, para as nossas redes sociais e para o nosso grupo no Telegram. Certo, então pessoal, não se esqueça de deixar seu like também no vídeo, isso ajuda bastante. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!